Você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra como uma pessoa pode levar informações de suspeitos, como no caso da Garota Vitória, para a polícia. Tem uma recompensa de 50 mil, mas você vai ter detalhes nesta reportagem, como você de casa tem informações, pode ajudar nessa história. Veja. Ainda sem respostas para todas as perguntas que envolvem o assassinato da Modelo Mirim, a polícia de São Paulo tenta solucionar o caso usando todos os recursos possíveis. E pede ajuda da população. Depois de 70 pessoas ouvidas, carros e celulares periciados, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo agora oferece 50 mil reais como recompensa para quem tiver informações que levem à prisão dos autores do crime. Este é o valor máximo permitido para o pagamento de recompensas. A resolução prevê que as denúncias podem ser feitas de três formas diferentes. Diretamente a uma autoridade policial, pessoalmente ou por e-mail, carta ou telefone. Via a Disque Denúncia pelo telefone 181, por meio do acesso ao site Web Denúncia. A polícia garante que em qualquer um dos meios usados, a identidade do denunciante será mantida em sigilo. A linha principal é de homicídio através de execução e a motivação seria a vingança.